Pra quem, deixa eu ver o nome dele. Argemiro e Dona Fátima. Seu Argemiro, de 86 anos. Dona Fátima. Tem a foto deles aí. Foi agora há pouco, não foi? Adquiriu com a gente hoje, às 10 horas da manhã. Deixa que ir na Dona aí a foto. Pagamento à vista. Olha. Vai começar o tratamento agora, no máximo em 15 dias eles iniciam o tratamento já, ele... Seu Argemiro pagou à vista, mas se você quiser parcelar, pode entrar em contato com a Pila Med, porque vai ser segurança de qualidade de vida. E ele, 40 anos no bombeiro. Trabalhou 40 anos no bombeiro aqui na Paraíba. Um senhor sensacional. Sangimiro! Beijo pro senhor. Sofre muito com o quê? Artrite, artrose, desgaste de cartilagem. Não consegue caminhar normalmente. Não consegue tomar uma xícara de café por causa da artrofiose. Artrofiose é atrofia nos dedos. O nosso corpo, ele tem 400 articulações. E se uma, se uma dessas articulações estiver inflamada e você não tiver um tratamento, não fizer uma fisioterapia, não tiver consumindo algum tipo de medicamento ou algum tipo de medicamento de cartilagem específico pra isso, só tem de aumentar essa inflamação. Então você que tá sentindo dor, tá tomando algum tipo de medicamento, vamos eliminar esse medicamento e vamos tratar essa sua dor com a Manta Médica Quântica. Outra vantagem nossa, ele é muito grande, é a única e a primeira empresa do mundo que primeiro você testa pra depois adquirir o produto. Então você vai ligar no 0800, vai marcar um atendimento no melhor dia, no melhor horário, no melhor momento que seja pra você. Vai fazer o teste desta Manta aí no conforto do seu lar, vai um de nossos terapeutas até a sua residência ou até eu mesmo te explicar, te mostrar. Então a vantagem da nossa empresa qual é? Meu intuito é que não é te vender nada, é que você conheça sobre a Manta Médica Quântica. Agora pra você que tá em casa, o senhor agimira, ele diz, não, quero logo resolver agora, vou pagar a vista. Mas quem tá em casa pode ser parcelado, tem parcela que cabe no seu bolso, pacote pra aposentado, pensionista, entre em contato com ele, 0800 034 34 34, agendou uma visita, vocês vão lá. Totalmente gratuito. Assinou. Não gostou, só agradece, provou. Pessoas aposentadas, pensionista, tem desconto, o senhor agimira também ganhou o desconto dele, ele sabe disso. E prestações de R$ 89,00 na Manta e R$ 149,00 no colchão, Erli. Vai lá, procura. Muito obrigado. Tô falando da Pilar Média, 0800 034 34 34. Obrigado. Agradece lá. Quando for entregado o senhor agimira, me leve. Sargimira, se eu não for, quando chegar a do senhor é porque ele não me levou. A culpa é dele se eu não for. Viu? A culpa é dele, Sargimira. Ó, um caminhão carregado.